Se eu pudesse, a terra é boa o tempo Mas a vida é uma só, não há tempo pra ensaios Se você tá indo assim, eu peguei, sim, eu vou me botar Quando eu venia, eu peguei, sim, eu vou me botar Wanna know, baby, wanna know Wanna know, baby, wanna know Wanna know, baby, wanna know Não me rola, baby, venha de papo red, tipo corta macho, baby Pois eu quero saber, porque que foste, deixa perceber E se eu perceber, prometo, juro, vou me redimir Vamos conversar, voltar o tempo, o jogo vai mudar E se não mudar, diz salome pra tatal me dar Seja moleca solta, e volta logo pro moleque solto Da onde ainda cae se pê-pê, que sinagunpo dano Why e wa e en obe, que sinagunpo dano Why e wa e en obe, que sinagunpo dano Wanna know, baby, wanna know Wanna know, baby, wanna know Wanna know, baby, wanna know Vamos não poder ver a pena Yo não quiso ver a pena Você que está usada Ah, eu não quero dar o mais Eu não tenho a pena Eu não quero dar o mais Mas eu quero dar o mais Eu não me arrago o qualquer coisa Então não quero ver a pena Não quero dar o mais Sim, 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 eu tenho a pena Sim, sim, eu tenho a pena Eu não quero dar o mais Vocês não mangas Não sei Tá aí na casa, bebe, que se na com bodana Wai e vai ganhar de bebê, que se na com de honra Wanna know, baby, wanna know Wanna know, baby, wanna know Wanna know, baby, wanna know Uh, like, I don't really get it, you know Like, maybe, wouldn't have wiped it out If you didn't just leave without telling me, you know But anyways, it's life Like, maybe, wanna know